Um ator e cantor brasileiro tem vindo a ganhar destaque no cinema canadiano com participação em várias séries. Quisemos falar com Rodrigo Massa, ele é o nosso convidado para nos abordar o atual momento da indústria cinematográfica no Canadá. Bem-vindo à Omni. Oi Sérgio, obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Para falarmos aqui um pouco da sua carreira, sabemos que já viveu no Canadá, mais concretamente na costa oeste. Isso, estive morando em Vancouver durante três anos, foi lá que começou a minha carreira nesse mundo do Hollywood do Norte, né? Essas séries como The Spencer Sisters, Urban Legend, filmes como Mary Tex, mas antes disso eu estava morando no México, que foi onde eu morei durante 13 anos, onde eu comecei fazendo telenovelas. E como é que surgiu esta hipótese aqui no Canadá? Foi fácil? Olha, não, porque eu tive que começar do zero outra vez. Eu já tinha uma carreira de mais de 10 anos lá no México, onde eu estava fazendo personagens interessantes em novelas, em séries, em filmes. Mas eu queria dar os meus primeiros passos em Hollywood e todo mundo me falava que um dos melhores jeitos de começar é vindo para o Canadá, que tem muitas produções de lá dos Estados Unidos que gravam aqui. Aí eu vim, tentei a sorte e os meus primeiros papéis foram o garçom em The Flash, o garçom em Resident Alien, tive que começar do zero de novo. Mas valeu a pena porque um ano e meio depois eu estava já com o meu primeiro papel protagonista aqui, que foi Mary Tex, mas... Exatamente. Portanto, foi muito difícil ingressar no cinema aqui no Canadá. Olha... Na televisão, neste caso. É um mundo completamente diferente. Eu tive que me adaptar a uma forma completamente diferente de fazer as coisas, os castings, até a atuação também é muito diferente do que eu estava acostumado lá no México, que é uma coisa mais exagerada, aquela coisa de novela. E quando eu fiz meus primeiros projetos aqui, eu lembro que no meu primeiro filme da Hallmark, o diretor falava sempre Throw it away, throw it away. E eu virei assim para o meu companheiro, o que é throw it away? Eu não sei o que ele estava querendo me dizer. Eles querem aquela coisa mais relaxada, mais sem dar tanta intenção nas falas. Então, tive que adaptar muito toda essa parte. Mas a partir do momento que eu entendi como é diferente a atuação por aqui, as coisas começaram a dar certo e comecei a pegar um projeto atrás do outro e hoje estou super feliz aqui. Portanto, há aqui uma grande diferença comparativamente com o México e com o próprio Brasil em termos de televisão e de cinema, não é? Sim, sim. Totalmente diferente. E a quantidade de produções que tem aqui é uma coisa que, para mim, é impactante. Eu nunca tinha visto isso. Acho que a Lifetime está produzindo por ano mais de 100 filmes, a Hallmark também. Só de Natal, no ano passado, o meu filme, Merry Taxmas, foi um dos 26 filmes que eles lançaram. Só em novembro e dezembro. Então, é uma produção massiva. São muitos trabalhos. Cada vez que eu tenho algum amigo lá no México ou no Brasil que fala Ah, eu estou pensando em ir para o Canadá para tentar a sorte, eu sempre falo vai. Vai, porque tem muitas oportunidades. No entanto, este trabalho na Spencer Sisters acaba por ser o que trouxe mais atenção ao Rodrigo, não? Sim, com certeza. Além do mais, foi muito interessante porque foi, eu acho que foi a primeira vez aqui na televisão canadense que apareceu um personagem brasileiro com palavras em português que eu colocava por ali. Eu tinha um restaurante brasileiro na história. A gente gravou em Winnipeg no ano passado e a gente recebeu boas notícias porque depois do fim da temporada na CTV, agora a série foi comprada pela CW, o que significa que a gente vai estar no prime time lá nos Estados Unidos a partir de outubro. Já deram a data oficial para a estreia da série. Eu acho que é dia 9 de outubro, se não me engano. Então, tem coisas muito interessantes acontecendo aí e estamos esperando ainda as notícias para ver se rola uma segunda temporada. E além da televisão, também tem uma presença no cinema, não é? Sim, sim. Os filmes que eu fiz, eles costumam ser para televisão, tipo Hallmark, Lifetime, mas o primeiro filme do meu currículo, eu comecei com o pé direito porque foi o filme de mais sucesso em toda a história do cinema no México, que foi Nos Receptando Evoluciones, Instructions Not Included, com Eugênio Derbez, que agora é todo um personagem em Hollywood, muito querido por todos, acho que é um dos latinos de mais sucesso em Hollywood. E foi um prazer trabalhar com ele nesse filme, que ele escreveu, protagonizou, dirigiu, produziu, estava até arrastando os cabos das câmeras e ele fazia de tudo. E era uma coisa muito interessante também para a gente, né? Porque eu também produzo os meus próprios projetos quando faço clipes, então eu estava só observando tudo. E sabemos também que tem alguns planos para Portugal. Claro, estou indo bastante para Portugal porque no ano passado rolou a oportunidade de gravar uma música com o Felipe Gonçalves, que é um cantor muito conhecido por lá, ele saiu do programa Operação Triunfo, faz acho que uns 20 anos mais ou menos. gravamos uma canção em dois idiomas diferentes, em espanhol e português, em espanhol tiamuco, em português capeta, uma música muito divertida e a gente teve a oportunidade de cantar essa e muitas outras canções no Coliseu dos Recreios, no ano passado, no show do Ano Novo, que para mim foi um sonho que virou realidade, né? Chegar em Lisboa e poder cantar nesse lugar tão reconhecido, né? No país inteiro. E sempre que eu vou para Portugal me recebem muito bem por lá, os canais RTP, SIC, TVI, por aí. Eu estou com uma agência em Lisboa e já estão conversando com eles para ver se rola alguma novela, alguma série por lá. Exatamente, portanto, está a residir atualmente na Holanda, não é? Sim. Mas vem frequentemente também ao Canadá? Sim, vem bastante para trabalho, porque eu tenho a minha agência aqui em Toronto, então quando saem projetos como Urban Legend, The Spencer Sisters, Mary Texmas, eu sempre venho para cá gravar e aproveito para ver os amigos, vou para Vancouver, meus sogros moram aqui em Toronto, então qualquer desculpa que eu encontro, eu venho para cá. Eu até estava falando aqui no backstage que de todos os países onde eu morei, no México, no Canadá, na Espanha, na Holanda, tirando o Brasil, obviamente, que é onde eu cresci, aqui no Canadá é onde eu me sinto mais em casa. Exatamente, como estava a falar, além, não é, do cinema, da televisão, o Rodrigo também é cantor, já com um longo percurso. Sim, comecei a minha carreira como cantor oficialmente, acho que foi em 2018, quando eu lancei meu primeiro single, que chamava Acabo de Sonhar Contigo, foi um single que fez bastante barulho lá no México, porque tem um clipe aí bem polêmico, se vocês quiserem procurar no YouTube, Acabo de Sonhar Contigo, Rodrigo Massa, e daí não parei mais, cada dois meses estou sempre lançando um single novo, um clipe novo, e esse ano decidi focar um pouco mais na música, estou fazendo uma turnê desde março, já visitei, além da Holanda, Brasil, Equador, Bolívia, vou para o Peru saindo daqui, estou aqui no Canadá fazendo vários shows também, o Festival de Jazz em Winnipeg, o Brasil Fest aqui em Toronto, várias coisas bem interessantes, e os dois Rodrigos estão bem contentes, o Rodrigo ator e o Rodrigo cantor. Onde há comunidades brasileiras, acima de tudo, portanto, esses espetáculos são dirigidos à comunidade brasileira. Claro, como... Expressão portuguesa, não é? Que entenda português. Claro, o Brasil Fest, não é só a comunidade brasileira, mas a comunidade latina em geral, que vive a música brasileira com a flor da pele, a gente gosta muito, não só de música, de canto, de dança, capoeira, tem muitas coisas nesses festivais, nesses festivais que atraem a comunidade latina, a comunidade portuguesa, a comunidade espanhola, então é muito bonito ver tudo isso que está acontecendo neste fim de semana aqui em Toronto, ainda tem, vocês ainda têm tempo de ir para lá, para o Earl's Court Park, que a gente vai estar por lá até umas 9, 10 da noite, mais ou menos, tem muitas surpresas nesses festivais bem interessantes. E como é que consegue conciliar, não é, música com o cinema, a televisão? É fácil? Não, não é nada fácil, eu às vezes não sei como que eu faço, tem dias que eu estou super estressado, saturado, porque a carreira de ator, você tem que estar fazendo uns 2, 3 castings por semana, isso significa que você tem que estar aprendendo umas 3, 4 páginas de roteiro por casting, muita coisa que você tem que estudar, muita pesquisa, e a carreira de cantor, é, você está escrevendo músicas, indo para o estúdio, gravando clipes, planejando tudo, planejando as turnês, então tem muita coisa no meu prato agora, mas vale a pena, vale a pena, acho que tem que aproveitar, enquanto ainda sou jovem, tenho energia, porque tenho muitos sonhos que ainda quero realizar. Rodrigo, foi um prazer tê-lo por aqui e tudo bom, votos de muito sucesso. O prazer é meu, Sérgio, um abraço para todo mundo que está vendo a gente por aqui e corre lá para o Brasil Fest. Rodrigo Massa foi assim o nosso convidado a abordar, portanto, a sua carreira profissional, tanto de ator como de cantor. Vamos voltar após um curto intervalo, até já. Tchau, tchau.